Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje estarei mostrando duas moedas para vocês. Eu costumo chamá-las de as gêmeas. As moedas gêmeas, porque elas são duas moedas de 25 centavos, como vocês estão vendo, da mesma data de 2014, e os mesmos defeitos que ela tem em cima, a outra também tem. Agora eu vou mostrar para vocês o outro lado dela. Observe que virando elas assim, elas têm o cunho quebrado. Eu encontrei ela não no mesmo dia, uma eu encontrei em uma padaria, e a outra passou um bom tempo, peguei de troco no supermercado. Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram do conteúdo e não foram inscritos no canal, convido a vocês a se inscrever. Deixe o seu joinha, ou seja, o like. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. E ative o sininho para todas as notificações. E assim que eu enviar o vídeo, você receberá as notificações dos vídeos. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.